Música Mas eu parabenizei o Aldo quando ele escolheu essa data, porque no Mato Grosso do Sul a gente comemora essa data trazendo tecnologia E isso que faz o diferencial dessa feira de tecnologia para a agricultura familiar ser uma referência nacional A ponto de outros estados e outros governos, como já está acontecendo agora com o governo da Bahia, querendo levar uma edição da TecnoFan Então isso tudo é um objeto do trabalho da TecnoFan, difundir essas tecnologias para a agricultura familiar E a TecnoFan é a quinta edição que a gente vem consolidando essa feira com a participação de todas essas entidades E aquilo que eu quero destacar de mais forte nessa ação é a parceria das entidades Música 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 Música